Olá, tudo bem? Eu sou o Marcão Neto e estou aqui hoje para, junto com vocês, a gente rezar o texto de Santa Cecília. No nono dia da nossa novena, nós estivemos com o Roxxon, isso mesmo, e hoje nós vamos estar aqui juntos em oração. Mas antes eu queria saber, você conhece a história de Santa Cecília? Não? Então vamos conhecer um pouquinho, resumidamente, de quem foi Santa Cecília, né? Filha de nobres romanos, Santa Cecília viveu por volta dos anos de 150. Cristã desde pequena, entregou sua vida a Deus e fez voto de castidade. Isso é muito incrível. Porém, foi prometida em casamento, como de costume naquela época. Só que ela colocou diante do seu noivo todo o seu mistério de fé, tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela queria viver. O noivo, o homem que era destinado a ser noivo dela, entendeu? Depois ele se converteu e então levou junto o seu irmão a se converter também. Mas depois o prefeito daquela cidade, o comandante daquela cidade, daquele lugar, descobriu e condenou todos os dois irmãos à morte. E Santa Cecília também foi condenada a torturas, grandes torturas, a ser presa. E nessas torturas, Santa Cecília louvava, cantava louvores a Deus. Fazia com que tudo, tudo fosse uma entrega a Deus. O seu comportamento diante do sofrimento marcou a história para sempre. Porque de tanto ela sofrer, ela sempre agradecia a Deus com os seus louvores. Como Santa Cecília não renegou a fé, foi condenada à morte e seus bens foram distribuídos aos pobres. E sua casa foi transformada em uma igreja. Por sua história poderosa de Santa Cecília, o texto dela também pode ser chamado de texto do louvor. A fé incondicional da coragem de rezar sobre o mistério da vida de Santa Cecília é compreender a importância do poder do louvor, do ato de louvar a Deus por a nossa canção, pelo nosso chamado. Todas as circunstâncias nos mostram que precisamos confiar totalmente em Deus. E esse texto nos faz levar a essa graça incondicional de Deus. Mesmo que as coisas não estejam saindo da maneira que gostaríamos que saísse, é demonstração de fé madura e sólida. E peçamos a Santa Cecília essa graça de conseguirmos colocar a nossa fé em nosso louvor, em nossa oração. Reze junto comigo esse santo texto. Então, pegue o seu texto e eu te convido agora a rezar o texto de Santa Cecília junto comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subir aos céus está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde arde, vim julgar os vivos e os mortos. Deus, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Cecília, rogai por nós. Primeiro Mistério No primeiro mistério, contemplamos os primeiros anos de vida de Santa Cecília, seu amor por Jesus, a entrega da vida a Ele. E pedimos a Santa Cecília que interceda por nós a graça de experimentarmos este mesmo amor por Aquele que entregou a vida por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santa Cecília, rogai por nós. No segundo mistério, nós contemplamos os votos de castidade feitos por Santa Cecília, sinal da sua entrega total ao serviço de Deus. E pedimos pela intercessão de Santa Cecília, a graça da fidelidade ao nosso estado de vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus. Ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus. Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-los, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-los, em meio ao sofrimento meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-los, em meio aos sofrimentos meus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Cecília, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a fidelidade de Santa Cecília, que recusa o casamento por causa do voto de castidade, para estar totalmente disponível para o serviço de Deus, e pedimos a graça de nos colocarmos sempre disponíveis, para fazer a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério, contemplamos o sofrimento de Santa Cecília, o martírio do noivo e de seu irmão, a prisão e as torturas de Santa Cecília, e pedimos a graça da perseverança na fé, em meio às dificuldades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Cecília, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos os cânticos de louvor cantados por Santa Cecília diante das torturas e o seu martírio, preferindo morrer a renegar a sua fé em Jesus Cristo. E pedimos, por sua intercessão, a graça de enfrentarmos nossas dificuldades com louvor e confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Ó Santa Cecília, que enfrentavas a dor e a tortura, cantando louvores a Deus, ensina-me a louvá-lo, em meio aos sofrimentos meus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Santa Cecília, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouver, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração de Santa Cecília, ó Virgem Mártire Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo os pagães ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé, e professá-la através do testemunho das obras e das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Por vossa intercessão, peço agora a graça. E você que está aí comigo, faça um pedido à Santa Cecília. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que sejamos e estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém. Você que esteve comigo nesse santo texto, não esqueça de compartilhar esse santo texto de Santa Cecília com todos os seus amigos músicos e aqueles que também ainda não são músicos. mas que este texto possa alcançar o seu coração, para você entender que o teu chamado é o motivo maior para você estar aqui, servindo a Deus por amor. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, que Deus te abençoe e te fortaleça para servir com amor. Fica com Deus. Amém.